É um nadazinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, valada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda saca Toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo forte, eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo forte, eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã